Ô, Sr. Roberto, o que o senhor tá fazendo aí? Rapaz, eu tô tomando uma geladinha Tira gosto aqui no jeito, ó Fida boa pra danar Mas de vez em quando tem que ter uma, né? Aí eu venho aqui e faço assim, ó Põe o tiragosto aqui, ó Ó menino, olha aí a marvada aí, ó Aí faço assim, ó Olha como é que é Põe aqui Esconde ela Olha lá É isso Da melhor qualidade Aí quando ela vê um cara chato ali Ih, desculpa aí, cara chato Pronto Coloca ainda a cadeca em cima aí de apoio, né? Pronto Se o cara chega e pergunta, é um apoio, né? É, foi eu do meu secretário É desse jeito que nós vamos tocando a vida aqui no rancho Põe aqui no rancho Deixa eu ver se pegou aqui no rancho 震�도